Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li E no vídeo de hoje nós vamos preparar casadinhos, um biscoitinho gostoso, fácil de fazer, sabor churros Então vamos conferir a receita? E para fazer a massa dos casadinhos eu vou utilizar Uma xícara ou 100 gramas de amido de milho Uma xícara ou 125 gramas de farinha de trigo sem fermento Aqui eu tenho 100 gramas de açúcar ou 5 colheres de sopa Que eu acrescentei aqui, gente, ó, uma colher de café de canela em pó Vou dar uma misturada nessa parte seca antes de colocar a margarina Já misturei bem e agora vou acrescentar Você pode utilizar manteiga ou margarina, que também dá certo Tô utilizando aqui 150 gramas de margarina com sal Ou, se você preferir, pode utilizar sem sal Se não tiver a balança, umas 4 colheres de sopa E agora eu vou misturar bem Primeiro ela vai virar uma farofa E aí eu sigo misturando Até obter uma massa homogênea Em ponto de modelar Ponto de farofa Continuo misturando Massa no ponto Desgrudou totalmente da vasilha Não gruda nas mãos Ó E nós vamos começar a modelar Utilizando uma forma untada e enfarinhada Eu vou começar a fazer os meus casadinhos Pego um pedaço da massa Faço um rolinho E agora aqui, ó Você pode fazer do tamanho que você quiser os seus casadinhos Eu vou utilizar aqui, ó Vou cortar Usando a medida do meu dedo Pego cada pedacinho E faço uma bolinha Deixando um espacinho entre eles É assim que eu vou modelar toda a massa Terminei de enrolar toda a massa E agora, enquanto eu pré-aqueço o meu forno A 200 graus Eu vou manter a minha forma dentro da geladeira Por 15 minutos Forno aquecido Agora vou levar pra assar Por mais ou menos 15 minutos Ou até você perceber que eles já estão Levemente dourados no fundo Já retirei os casadinhos do forno E como eu falei pra vocês Levemente dourado no fundo E clarinho por cima Quando você retira do forno Se você colocar o dedo assim em cima dele Ele vai sair molinho Quando vai esfriando É que ele vai firmando É normal, tá tudo certo E agora Vou deixar esfriar um pouquinho Pra gente começar a recheá-los Biscoitinhos frios Agora eu vou começar a recheá-los Tô utilizando aqui, ó Doce de leite Esse doce de leite É um doce de leite caseiro Que eu já ensinei aqui no canal Vou deixar o link na descrição do vídeo Mas se você preferir Pode utilizar o doce de leite Da sua preferência Ou ainda O famoso leite condensado cozido Na panela de pressão Tá bom? Vou usar o doce de leite E depois vou passá-los No açúcar com canela Aqui tô usando a proporção De meia xícara de açúcar Pra uma colher de chá De canela em pó Pego meu biscoitinho Doce de leite Pego outro biscoitinho E junto Passo pelo açúcar com canela E ele vai ficando assim E é dessa maneira Que eu vou fazer com todos Receita finalizada Hora de provar E rendeu aqui gente 32 unidades De um tamanho maiorzinho Mas como eu falei pra vocês Pode fazer do tamanho Que vocês quiserem E se você gostou dessa ideia Não esquece Deixa pra ver o seu like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Com a sua família E se ainda não é inscrito Aqui no canal da Li Se inscreva Ative o sininho de notificações Para receber sempre que eu postar Receita nova Vou deixar aqui embaixo A minha fanpage Lá no Facebook E meu Instagram Espero vocês lá também E agora Provar esse biscoitinho Massa deliciosa Ele fica crocante Porém macio Fica incrível Uma ótima sugestão Pra você fazer Aí pra sua família Ou pra presentear Ou até mesmo Pro seu faça e venda É só fazer os cálculos De quanto você vai gastar Faz uma pesquisa Aí na sua região A quanto é vendido E bora faturar Com a graninha Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Aquele beijo dali Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem com Deus